Chuchuzete, se você é fã de Harry Potter, prepara o coração, porque esse movie moment que eu vou mostrar pra vocês hoje está simplesmente escandaloso de lindo! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata, mais conhecida como Chuchu ou a louca, maníaca, psicopata do Funko Pop. O nosso canal é o que mais faz review de produtos da Funko aqui no Brasil. Então, se você ainda não é inscrito, clica aí no botãozinho pra se inscrever, vem fazer parte da nossa família de chuchuzetes. E se você é um chuchuzete de carteirinha, não esqueça de fazer o seu dever de casa, que é curtir o vídeo, assistir o vídeo até o final, deixar seu comentário, porque isso ajuda muito a fazer o canal crescer. O YouTube reconhece que vocês estão gostando do vídeo e começa a indicar os vídeos aqui do canal pra outras pessoas. Então é super importante, chuchuzetes, vamos ajudar a fazer o canal da Chuchu crescer, tá bom? Olha, eu vou dizer uma coisa. Esse movie moment aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje de Harry Potter é simplesmente um dos mais bonitos que a Funko já fez até hoje. Está incrível, chuchuzetes, incrível. Eu falei no vídeo que eu mostrei os meus pops de Harry Potter, que eu já tinha comprado ele e que assim que chegasse pra mim eu ia mostrar pra vocês aqui no canal e cá estou pra cumprir a minha promessa. Ele é irresistivelmente lindo, chuchuzetes, já vamos começar a ver melhor essa lindeza. Essa é a frente da caixa desse movie moment maravilhoso. O número dele é 81, é exclusivo da loja Boxilante. Olha o adesivozinho aqui de exclusivo. Pra quem não sabe, não conhece, a Boxilante é uma loja geek que tem nos Estados Unidos, que também tem parceria com a Funko e tem Funkos exclusivos, lindos, maravilhosos, inclusive. O chuchuzete está completamente incrível, tá? Vamos ver ele melhor. Atrás da caixa, o desenho do movie moment, olha que incrível que está. A caixa é toda decoradazinha, né, com coisas de Harry Potter e ele está sensacional. Eu já tinha achado ele lindo, né, pelo site, mas ver realmente na mão, pessoalmente, é outra coisa. Já vou logo tirar essa belezura da caixa pra gente ver ele com mais detalhes. Eu paguei 32 dólares e 90 centos na própria loja. Ele está incrível, chuchuzetes, olha, meu Deus do céu. Olha, sinceramente, ai meu Deus, olha isso, olha isso aqui. É, sem dúvida, um dos movie moments mais bonitos que a empresa Funko fez, tá? Olha que lindo. Ele na plataforma 934, já embarcando, já tem até um pedaço do carrinho dele que já está passando pela parede. Que incrível. Ele com a malinha, com a gaiolinha, com a corujinha branca dele aí, divide aqui em cima, que é a coisa mais linda desse mundo. Eu amo coruja, sou apaixonada. E essa corujinha branca dele é a coisa mais linda do mundo, né? Ele com essa roupinha aqui todo despojado, chuchuzetes, olha, está simplesmente incrível. Muito bem feito, riquíssimo em detalhes. Aqui até o chão, com os pedacinhos de piso mesmo lá da plataforma, está muito, muito lindo. Eu fiquei apaixonada quando eu vi que a Funko ia lançar e não podia deixar de comprar porque realmente está incrível. Para quem é fã e ama Harry Potter, chuchuzetes, vale a pena comprar esse Movie Moment, tá? Porque está realmente incrível. Eu tenho certeza que os Potterheads de plantão estão aí com o coração tudo batendo acelerado porque está realmente incrível esse Movie Moment, né? Esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, só para vir aqui cumprir a minha promessa de que eu ia mostrar essa lindeza quando chegasse para mim e para vocês, tá? Uma beijoca bem grande, deixa aí nos comentários para mim o que vocês acharam desse Movie Moment maravilhoso. Uma beijoca bem grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!